Caros ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje há conversa com o Padre Jorge sobre um tema que parece ser bastante interessante, tanto para os que têm fé como os que não têm, e que trazemos aqui o objeto mais estudado pela ciência na história da humanidade, o que não deixa de ser algo curioso e algo misterioso. É sobre o Santo Sudário. E, Padre Jorge, ajude-nos aqui um bocadinho acerca do Santo Sudário. O que é isto? De quem era? Para a ciência estar tão preocupada com o estudo deste objeto, com estas curiosidades, com o que é que suscita tanto mistério nisto? Então, muito bom dia ao Paulo, que também tenho a alegria de estar aqui com todos vós para podermos falar sobre este tema tão interessante e tão misterioso ao mesmo tempo, porque, de facto, o Santo Sudário é, ou seja, o Sudário que se encontra em Turim, e que está na Basílica de Turim, não sei se é certo se está na Basílica de Turim, mas, de qualquer forma, está em Turim. Mas o Santo Sudário é um artefacto, é um objeto, é um lençol de linho, que, segundo a tradição, envolveu o corpo de Nosso Senhor quando ele foi sepultado, ou seja, ele foi descido da cruz, foi envolto, então, foi feito todo o ritual judaico sobre o sepultamento, e, então, foi colocado um lençol que tem pouco mais de 4 metros, por 1,10, mais ou menos, e que envolvia, de ambos os lados, de frente e de trás, o corpo de Nosso Senhor. Então, ele foi enterrado com esse Santo Sudário, com esse Sudário, que significa lençol, e foi colocado no sepulcro. E narra-nos o Evangelho de São Mateus e de São João, de que, de facto, quando os apóstolos foram lá ver, entraram no sepulcro, Pedro e São Pedro e São João, não encontraram o corpo de Nosso Senhor, mas encontraram o Sudário que o tinha envolvido. Não deixa de ser algo curioso, com tanto tempo de distância, estamos com 2 mil anos de distância, como é que se sabe, como é que ele chegou até nós, quer dizer, como é que alguém consegue comprovar, olha, é de Nosso Senhor mesmo, mesmo desta matéria, tive a oportunidade de estudar um bocadinho, e uma das coisas que os cientistas dizem é esta frase final, ou relatório final, não podemos dizer que é de Jesus Cristo. Mas que elementos é que nós temos que nos mostrem, por exemplo, que realmente foi de Nosso Senhor? Ele é que usou. De facto, à medida que a ciência vai progredindo, torna-se cada vez mais patente que não é uma fraude o Santo Sudário. Aliás, na Idade Média, sobretudo a partir do século XIV, 1357, quando ele foi exposto publicamente, o Sudário, porque encontrava-se nas mãos de uma família, de um nobre, e quando ele foi exposto, a partir daí houve muita controvérsia, porque havia muitas pessoas que acreditavam que era verdadeiro. E na Idade Média havia muita falsificação, inclusive das relíquias e coisas assim. Exato, e o bispo achavam que era uma falsificação, que era pintado, etc. O curioso é que, à medida que a ciência vai progredindo, e sobretudo a partir do século XX, a ciência desenvolveu-se enormemente, como sabemos, a partir dessa altura ficou comprovado que, a primeira coisa, não é uma pintura. O Sudário não foi pintado. Então, como é que foi impressa a imagem? Isso é algo que a ciência depois dirá. Consegue-nos, só uma vez que já chegámos aqui, um exemplo de, sei lá, que cientista é que fez isso, que grupo é que fez isso, que máquinas é que eles utilizaram, porque é assim, estamos a tratar de uma análise da ciência que tem que ser constatável por qualquer um depois. Tanto céticos como, sei lá, crentes. Digamos assim, que exemplos é que eles usaram, que técnicas é que usaram, se eles eram religiosos ou não, porque às vezes essas coisas são importantes para termos a certeza que realmente foi uma análise séria, não é? Exato. Bom, então, vamos então partir para... Para o concreto. Sim, no caso concreto é assim, foi mais a partir da década de 70 que se começaram a fazer os estudos mais aprofundados, científicos. Estudos dos pólenes, estudos do próprio tecido de linho, para saber a proveniência do tecido. E depois também estudos com máquinas, uma comissão da NASA que estudou o Sudário e com físicos da NASA, físicos, melhor, físicos da Força Aérea, mas com máquinas da NASA. E depois outros cientistas também que estudaram o Sudário e que tiraram uma série de, desenvolveram uma série de teorias, que também já tinham sido levantadas, acerca da impressão da imagem no Sudário. E as teorias principais são a teoria do vapor, ou seja, que o corpo da pessoa que ficou impressa no Sudário, no tecido, ao morrer, e com o bálsamo e com aquelas ervas que eram colocadas sobre o organismo, o corpo exalou uma série de vapores que acabaram por criar aquela impressão no tecido. Isto é a teoria do vapor. Depois existia a teoria do contacto, que é, segundo, podia ser uma fraude, como até um morto que estava cheio de sangue e cheio de mazelas no organismo. Então tinha tido contacto com o linho, e o linho tinha absorvido essas marcas da morte, ou da suposta morte. Então é a teoria do contacto. Mais ou menos como se fosse uma encenação. Fizeram aí uma espécie de encenação, pintaram o indivíduo e depois marcaram no pano. Ainda que não tinha sido encenação, pronto, a imagem tinha sido formada pelo contacto de um morto com o tecido. Não tanto pela isolação dos vapores, mas agora mais pelo contacto do corpo. A teoria do vapor, para criarmos um exemplo, seria mais ou menos como, sei lá, a marca que fica na máquina de passar, não é? Quando passa o quente, aquilo fica aquela marcazinha castanha, ainda que teno. É mais ou menos isso que se vê no Sudário, correto? Sim, mas depois, claro, os cientistas desenvolvem uma série de ideias. E depois a teoria da energia radiante, que seria uma espécie... Deve haver até várias teorias, mas uma espécie de quase que explosão nuclear. Ou seja, uma energia que saiu do próprio corpo, que aí seria propriamente uma ressurreição. Uma energia que saiu e que, ao sair, por vir do organismo, do morto, acabaria por marcar, queimar, no caso, seriam queimaduras, e essas queimaduras deixaram a figura no centro do Sudário. Para quem não sabe do tema, nós já estamos aqui dentro da matéria, a gente acaba por saltar aqui nos temas todos, mas calhar é capaz de ser interessante. O primeiro contacto que se trouxe, digamos assim, uma imagem, mais ou menos, afidigna, acerca do que estava no Sudário, e que, a partir daí, começou a chamar a atenção, foi de um objeto que tinha aparecido na época, uma coisa imparcial, a máquina fotográfica pela secundopia, correto? Exato, exato. De facto, assim, até ao século XIX, o Sudário era uma relíquia, grandes relíquias da cristandade, e que estava no norte de Itália, em Turim, pertencia a uma família, a família de Saboia, dos Ducos de Saboia, e esse advogado, que era o secundopia, era, digamos, fotógrafo, nos tempos livres, e quando a filha do Duque de Saboia foi se casar, ele foi fotografar o casamento, e pediu autorização à arquidiocesa Turim para fotografar pela primeira vez o Sudário, nunca tinha sido fotografado. Bom, ele também não imaginaria o que é que ia acontecer. Ele tira as fotografias do Sudário, naquelas máquinas antigas, com um tecido preto por cima da cabeça, etc., depois vai a revelar aquilo de uma sala escura, para não queimar as fotografias, e aconteceu uma coisa muito curiosa, é que ele, quando pegou nos negativos, ou a fotografia que ele tinha tirado, ou seja, de um tecido branco, com uma ligeira imagem, que é muito vaga, essa fotografia, na realidade, tinha ficado muito mais viva no negativo do que se via a olho nu. Uma coisa muito curiosa. E essa fisionomia no negativo, mas que não se via no pano. Que não se via no pano. Isso é que é mais curioso. Ou seja, ele deu-se conta que o negativo apresentava-se como um positivo. Ou seja, por exemplo, a face do rosto, que a gente está a ver agora, a gente está a ver o Paulo, a face do rosto é branca. À medida que a gente fica para trás, fica escuro. Quer dizer, isto é o positivo, é as coisas como elas são. O negativo seria o contrário. A minha face do rosto, a maçã do rosto ficaria escura e as partes escuras ficariam brancas. Ora, o negativo do sudário é precisamente um positivo. Ou seja, a maçã do rosto do Nosso Senhor fica clara. E as sombras, ficam sombras na mesma. No tecido não se vê, mas no negativo vê-se bem a fisionomia. É uma coisa super misteriosa. E então o que é que eles dizem? É que, bom, a primeira coisa é que, de facto, o sudário reage como um positivo. Ou seja, o negativo vê-se como um positivo. E depois, os cientistas chegaram a esta conclusão que deveria haver, no momento da produção da imagem, tinha de haver luz dentro do sepulcro. Não foi pintado, não é posterior. Se acreditamos que o que envolveu o corpo do Nosso Senhor tinha de haver luz para que se desse esse efeito de dar-se positivo no negativo da fotografia. E depois, uma outra coisa que é impressionante, que isso é... que é o fato da imagem, se fosse pintada, ela não tinha aquela profundidade natural que aparece na própria imagem e, sobretudo, aparece no negativo. Ou seja, no verdadeiro positivo. Ou seja, a pintura não daria profundidades que dá o próprio sudário. E o que eles chegam a concluir é que a luz que incidiu sobre o tecido e que deixou marcado o tecido parece provir do próprio corpo. Ou seja, o corpo supostamente ganhou luz e queimou o tecido à volta na proporção da proximidade. Quanto mais próximo, mais queimado ficou. Luz de fora e luz de dentro. Porque para ficarem, parece, de um lado, para sair no negativo seria uma coisa e para quando o corpo saísse tinha que ter também uma espécie de uma radiação. É isso. Mas parece-me assim que a luz que incidiu sobre o sudário incidiu só numa parte do tecido. Não sei se depois no verso do tecido. Porque a informação que saiu aqui foi que tinha que haver dentro do sepulcro tinha que haver luz para imprimir aquilo ali. Ou seja, mas a luz que proveio do próprio organismo. Ah, veio de dentro. Não estava, digamos assim, no sepulcro, mas estava dentro do sudário. Ou seja, a luz proveio do corpo, digamos, do ressuscitado do Nosso Senhor. E depois há uma outra coisa muito curiosa que já há mais de 100 anos que foi estudada que é o facto de... Isto foi um francês, Paul Vignon, que estudou. Ele mostrava e depois outros estudadores de arte também desenvolveram e explicaram melhor até isso que é o facto de a imagem do sudário se fosse pintada, se fosse uma falsificação tinha a ser... Tinha a ter uma relação com outras imagens que eram pintadas naquela época porque a pessoa vive num meio, não é? Ah, claro. E pinta de acordo com o meio onde vive. Por isso é que existem escolas de pintura em determinadas épocas, não é? O realismo, o impressionismo, etc. E então, no sudário não há nenhuma escola identificável. Ou seja, a figura que está no sudário não se identifica com as pinturas que eram feitas no tempo de Nosso Senhor, nem na Idade Média, nem no Renascimento, nem na época do Barroco. Ou seja, não há uma escola pictórica que seja identificada ali. E, inclusive, há marcas que aparecem no sudário, isso é que é mais... é uma coisa muito curiosa, por causa da posição do pano e por causa das contusões que Nosso Senhor sofreu na face, que aparecem em pinturas dos primeiros séculos do cristianismo. O que leva a querer, segundo muitos autores, que o sudário já era conhecido naquela época e quando se pintavam a fisionomia, quando se pintava a fisionomia de Jesus Cristo, do Nosso Senhor, em muitas ocasiões, os autores falam em 80% das pinturas antigas terem como base a chamada a Vera Icónia, digamos assim, a verdadeira imagem que era o Santo Sudário. Eles iam buscar inspiração para as pinturas acerca de Nosso Senhor e eles iam buscar ao sudário, ou seja, características próprias que estavam lá e que eles iam buscar de inspiração e depois colocavam na pintura. Tudo leva a querer isso. Isso dizem os historiadores de arte e cientistas porque eles mostram uma série de características que estão no sudário, de uma forma, claro, muito leve, mas que eles olhavam e eles descobriam uma série de pontos e depois pintavam Nosso Senhor conforme. Não é possível fazer também o contrário. Ou seja, quem teve contato com o Nosso Senhor foi passando de tradição e foram colocando, digamos assim, nas pinturas. Se pegassem todas estas características, digamos assim, detectassem o padrão nas pinturas e puxassem para a falsificação, entre aspas, porque diziam que era uma falsificação, eles não conseguiriam pegar esses elementos, esse padrão detetado nas pinturas e colocar no sudário. Não, daria para fazer isso. Ou seja, fazer o papel no inverso. O que não? Ser a inspiração, ser ao contrário, pegar o que já estava inspirado e colocar ali. Isso é possível. Era possível fazer, sem dúvida. Ou seja, devia ser, imagina, um pintor que quisesse inventar o sudário, ele teria de andar por toda a Europa ocidental e oriental a pegar todas as imagens conhecidas, e ícones, etc., sobre o Nosso Senhor e depois de tentar criar, digamos, unificar no sudário o conjunto das imagens que ele tinha visto. Tinha de ser um homem que tinha feito uma grande pregrinação sobre... E para aquela época tinha de ter estudado muito. Pagar imagens de mil anos. Mas aí está. É que hoje, hoje está comprovado, a ciência comprovou, diferentemente da Idade Média, que o sudário não é uma pintura. Aliás, este livro aqui é muito interessante. A Verdade sobre o Sudário. É um livro já da década de 80, escrito por um Kenneth Stevenson, que é um engenheiro, e o Gary Habermas, que é um... É protestante e que é professor. E há tantas aqui, no final do livro, ele precisamente fala sobre isso nas conclusões, porque eles fizeram um estudo sobre... Não precisamente sobre... Fizeram um apanhado sobre os estudos que tinham sido feitos nesses últimos anos, da década de 70, e eles voltam à questão da hipótese de fraude. Mas ele é de onde? Estudo a onde? Que cientista é? Só para nos contextualizarmos? Então, são os dois que são norte-americanos e que participaram do STERP, que era o projeto de pesquisa sobre o sudário de Turim. Foi um grupo de cientistas que se uniu e pediu à Arquidiocese de Turim para analisar durante uns, não sei tal, um ou dois anos. Esse é que estavam nos projetos da NASA para fotografias e coisas assim, não era? Não sei se estes aqui são da NASA, porque os dois da Força Aérea que eram físicos e utilizaram as máquinas da NASA. Estes são vários cientistas, alguns protestantes, não sei se há católicos aqui, outros ateus que estudaram e criaram um centro de pesquisa, um estudo sobre o sudário que era o STERP. Estes concretamente, o Kenneth Stevenson é o relator do grupo e editor do projeto de pesquisa sobre o sudário de Turim e professor na Academia da Força Aérea e o Gary Habermas era professor de teologia filosófica e os dois também participou como consultor de pesquisas do projeto de pesquisa do sudário de Turim. Ou seja, os dois trabalharam diretamente no centro sudário no final da década de 70. Mas eles todos partiam do princípio que o sudário seria uma falsificação e que eles iam lá chegar e dizer assim, não, a falsificação é esta. Eu acho que não era assim, não. Porque, por exemplo, este Habermas, ele é protestante. Não é comentário de mau espírito, mas normalmente os cientistas são assim. Não, então, alguns... Eles partiam do princípio que tudo é falso. Eu acho que eles quiseram estudar porque eles ficaram muito... com o pulgatário de orelha. Ou seja, o Habermas é protestante e ele acreditava, ele de facto vai dizer aqui, que a hipótese da ressurreição foi uma coisa que o chamou muita atenção. Ou seja, ele é protestante, acredita que o nosso senhor existiu mesmo, que o nosso senhor, enfim, que talvez tenha ressuscitado. E o fato de haver, através da ciência, uma comprovação de que houve ressurreição, para isso, isso chamou-lhe muita atenção. Então, por isso, ele inscreveu-se, digamos, ele pediu para participar como consultor de pesquisas. O Stevenson, não diz aqui que se ele era católico nem protestante, mas me parece assim que o fato de eles terem ouvido falar muito do santo sudário, porque já no início da década de 70 já tinham feito vários outros exames ao sudário e pronto, isso tinha levantado muita polémica sobre o lençol. Parece que não, mas as crenças dos cientistas são importantes, porque se ele for católico ou for crente, já vai influenciar o estudo, porque ele vai querer comprovar uma coisa que vai de acordo com a fé dele. Aqui, por acaso, eu tenho aqui uma cópia de uma notícia de jornal da década de 80, quando saiu a... houve muita contestação ao sudário e diz assim, santo sudário, uma fraude confirmada. E é muito curioso, porque quem é que fez esta pesquisa para confirmar uma fraude no santo sudário? Mas é que é mentira. A pesquisa foi financiada pela Comissão para a investigação de alegações de paranormalidade e por uma organização italiana de agnósticos e ateus. O que é que eles fizeram para confirmar a fraude? O que é que eles fizeram? Fizeram outra fraude. Eles repetiram, puseram um lençol e com tintas e com vapores eles criaram uma imagem parecida com o santo sudário. Então disseram, ah, é muito fácil. Então foi assim que foi feito. O sudário foi criado, a fraude da imagem foi criada desta forma. Só que o problema é que assim, eles utilizaram tintas, utilizaram marcas que dá para depois tirar do lençol para perceber. Isto foi feito desta forma. Mas o santo sudário não tem tinta. É o que diz aqui o livro. As análises microquímicas revelaram a não existência de corantes e manchas. Tintas, pós ou instrumentos de pintura no sudário. Pronto, ele dá uma série de conclusões aqui. Ou seja, isto são os cientistas a falar. E depois é assim, sejam gnósticos, sejam ateus, sejam protestantes, sejam católicos, eles estão a analisar do ponto de vista da ciência. Por isso é que cada vez mais a ciência tem interesse em estudar o sudário. Porque quanto mais estuda o sudário, mais se entra dentro do mistério, da origem da figura que está no sudário. Eles já estão, digamos assim, dentro daquele sistema. Não, espera aí. Isto não foi fraudulento. Vamos tentar descobrir o que é que se passa. Aliás, liga qualquer coisa. Quem estuda o sudário chega a essa conclusão. Liga qualquer coisa nessa matéria que se fosse uma falsificação. Naquela época haviam elementos, por exemplo, da medicina ou da anatomia que as pessoas não tinham. Exato. Então a crucifixão, que não podia ser nas mãos, mas toda a gente pinta a crucifixão com o cravo nas mãos. Exato. Mas na realidade as mãos não seguram ninguém. Exato. Tinha que ser mais ou menos no pulso. Sim, isso foi um... A primeira, digamos, o levantamento dessa ideia surgiu primeiramente em 1932 por um francês, um cirurgião chamado Pierre Barbet. Esse Pierre Barbet quis, pediu, para estudar o sudário aqui no negativo, etc. E foi analisando ponto por ponto das manchas que estavam sobre a figura. E ele então escreveu depois um livro chamado A Paixão de Jesus Cristo Segundo o Cirurgião. Ou seja, não é segundo São Mateus nem São Lucas, é segundo o cirurgião. Então ele mostra como a figura que estava impressa no sudário é a figura de um morto. Ponto. Ou seja, a pessoa foi morta, foi torturada até morrer e morreu crucificada. E ele mostrava de facto, como o Paulo estava a dizer, que os cravos não foram cravados na palma da mão, mas foram cravados no pulso. E ele comprovava isso porque ao cravar-se no pulso, isto é uma coisa experimental, ao cravar algo no pulso, a pessoa atravessa ou contunde o nervo meridiano que nós temos aqui. E resultado, o nosso dedo polgar acaba por vir para dentro por causa da pressão sobre o nervo meridiano. E no santo sudário, a mão do nosso senhor, as duas mãos, estão uma sobre a outra e não se vê de facto o polgar, devia estar assim, mas está para dentro. Ou seja, porque precisamente ele foi cravado, o cravo foi colocado no pulso. O falsificador não tinha capacidade naquela altura de crucificar sem alguém e descobrisse. Mas é uma coisa muito impressionante também, é que ele mostrou o peito inchado do nosso senhor, mostra que de facto a pessoa morreu por asfixia. Foi a morte através da qual o nosso senhor morreu. Ele morreu asfixiado. E... E de maneira que esse cientista acabou por mostrar também que todas as marcas que estão no corpo, no cadáver, dessa pessoa, estão... identificam-se inteiramente com o nosso senhor. Então as contusões... Correspondem ao que está na Bíblia. A fratura no nariz, a asfixia no peito, depois uma equimose muito grande numa das homoplatas, ou seja, alguma coisa que esteve nas costas, sobretudo atravessou as costas de um lado para o outro, uma coisa muito pesada e que foi raspando e raspando até criar uma grande ferida nas costas e no ombro, o que leva a cruz, não sei se o senhor carregou. Mas era um cirurgião sem fé? Ou com fé? Não sei se ele tinha fé, quer dizer, ele apenas estudou do ponto de vista, digamos, médico e legal, digamos assim. Ele foi vendo como é que aquele cadáver morreu e as marcas que tinha a morrer. Depois ele identificou inclusive vários tipos de marcas no corpo que são identificáveis com os tipos de flagelos, de chicotes que os romanos utilizavam na época. Ou seja, todo o elenco que ele faz, inclusive os joelhos do morto, ele diz que estão cheios de sangue, provavelmente pelas quedas. Nosso Senhor caiu várias vezes, três vezes. Então os joelhos estavam ensanguentados, tinham mais sangue do que o resto das pernas, por exemplo. Quer dizer, tudo no relato que ele fez sobre o morto que aparece no lençol está inteiramente de acordo com o relato que aparece nos evangelhos. Aqui no Sudário, do que o Padre Jorge já nos disse aqui, estamos a ver aqui muitas ciências. Temos a fotografia, temos a medicina, temos a botânica, tem uma série delas. Até a física quântica por causa da radiação e etc. Agora da botânica, para quem não sabe, porque às vezes a gente não está dentro do tema, o que é que seria interessante destacar aqui? O que é que as flores ou os pólenes, como o Padre Jorge disse, o que é que isso tem a ver com o Sudário? Como é que eles chegaram lá? Porque já é muita coisa ao mesmo tempo, são áreas completamente diferentes em que todas concordam com esta narrativa de São Mateus, se não me engano, deve ser, de São Mateus, no Evangelho, em que vai tudo, digamos assim, todas as ciências, eles estudam cada um o seu aspecto, sem conexão com os outros, mas todos levam a querer exatamente o mesmo, que é capaz de ser verdadeiro. Mas para quem não está, digamos assim, dentro de todo o tema, o que é que é isto dos pólenes? As flores, a botânica em si, o estudo da botânica teve a ver com o Sudário? É muito interessante essa pergunta que o Paulo faz, porque em 1973, um dos primeiros estudos assim já modernos, digamos assim, pelo menos conhecidos sobre o Santo Sudário, houve um criminologista suíço, chamado Max Frey, ele acabou depois por morrer, não conseguiu terminar os estudos, mas o levantamento que ele fez foi super importante. Então ele era criminologista. O próximo vai conseguir constatar a mesma coisa. Exato. Então o que é que ele fez? Ele pegou, ele começou a estudar os pólenes que podiam estar, digamos, colados ao Sudário. Por que significa isso? E por que é que é um criminologista a fazer uma coisa dessas? É porque, pronto, com o avanço da ciência, uma das formas de apanhar um ladrão... Aquele que morreu foi morto de alguma maneira, então o criminologista quer saber como dá. Exato. Ele já tem um olho diferente para aquele tipo de situações. Exato, é isso mesmo. Então, hoje em dia, se a pessoa quer apanhar um bandido e diz assim, você matou tal pessoa na Finlândia. Então a polícia apanha um indivíduo e faz uma acusação, você esteve na Finlândia e matou tal pessoa. O homem vai dizer assim, olha, desculpe, eu nunca meti os pés na Finlândia. Você esteve lá em tal cidade? Não, eu nunca meti lá os pés. Então o que é que a criminologia faz, digamos, essa polícia assim especial? Pega nas roupas da pessoa, no caso do indivíduo em que estão, e vai estudar os pólenes que estão colados à roupa da pessoa. Porque cada região do mundo, nós estamos, por exemplo, aqui em Portugal, próximos de Lisboa, os pólenes de uma rosa tal existem aqui nesta região. Se eu for ver a mesma rosa em Braga, essa rosa já terá pólenes ligeiramente diferentes. Se eu for para a Espanha, os pólenes serão outros. Ou seja, cada terra, cada clima cria pólenes próprios em determinada planta. Ora, se o indivíduo diz assim, eu nunca estive lá na Finlândia e ao pegarem na roupa dele e identificarem pólenes de tais plantas que existem somente na Finlândia, então, ele foi um grande mentiroso, ele acabou de mentir para a polícia. Não dá para... Porquê? Porque a roupa... Enfim, a roupa identifica o local por onde a pessoa passou. Ora, este Max Frey, ele fez o estudo, é muito interessante que ele chegou a estas conclusões. Então, eu tenho aqui o elenco das conclusões a que chegou. Porque se o Sudário tivesse sido criado na Idade Média, tinha sido criado na Europa, e teria ficado na Europa e só teria pólenes europeus. mas na realidade ele chegou a esta conclusão. Que 17 dos pólenes identificados no Sudário eram da França e da Itália. Até aí, nada de mais. 38 eram da Palestina. Ou seja, mais pólenes são do Oriente Médio do que da Europa. Onde é que andou o Sudário, não é? Ele andou por ir por tanto sítio, acampou pólenes em todos os lugares. Segundo se consta, claro, o Sudário foi feito na região da Terra Santa, depois foi para a Turquia, para a Edessa, depois foi para a Constantinopla, depois foi para a Grécia, depois foi para a Europa, finalmente, digamos, a Europa Ocidental. E é curioso, porque então ele identificou França, Itália, Palestina, e depois, muitos destes pólenes são da região de Jerusalém, porque dá para identificar através dos pólenes o local da planta, e depois ele vai mostrar como alguns são da região do Negev e do Mar Morto. E depois também de Edessa, ou seja, da Istambul, etc., ou seja, da Turquia. Então, segundo, as conclusões a que ele chegou são as seguintes, são muito interessantes. Historicamente falando, acreditava-se que o Sudário tinha saído da Terra Santa, tinha ido para a Turquia, tinha ido para a Grécia, tinha ido para a Europa. Os pólenes encontrados no Sudário, de facto, davam a rota. Dão credibilidade a essa crença. Ou seja, esse tecido fez o périplo que tradicionalmente, historicamente, se acredita que o Sudário tinha feito. Impressionante. E depois houve um outro, um outro chamado Gilbert Raez, um belga, que estudou o linho do Sudário. Aquele linho. Ou seja, o linho que se diziam ah, é uma coisa inventada na Idade Média. Ele mostrou como o linho é um tipo de linho que só existia nos tempos de Cristo. Ou seja, que era feito nos tempos de Cristo. E mais ainda, ele encontrou dentro das tramas de linho, uma coisa super clara, só o microscópio e com técnicas, ele encontrou resquícios de algodão. Ou seja, o algodão não existe na Europa, não é produzido naquele algodão na Europa, só realmente no Oriente Médio. Pronto, em países mais a sua, latitudes mais a sua. Então, o que prova que a máquina de setear do linho, que fez o sudário, do tecido, era uma máquina de algodão onde se também produzia linho. Então, estavam lá nas tramas. Ou seja, e o que era muito comum também, sobretudo nessas terras, no Oriente Médio. Mas na Europa não, porque não há algodão na Europa. Então, tudo isso aí leva a concluir que, de facto, o tecido é muito mais antigo do que se pensa. Porque vieram dizer que era uma grande fantuxada, uma grande aldrabice, uma fraude, em 88. E as conclusões a que chegam estes... Inclusive, eu tenho aqui uma indicação a um autor judeu, Avino Andanin, que escreveu vários livros, é botânico, a mostrar como existem 28 espécies nativas de Israel, de plantas, resquícios de plantas, uma vez que Nosso Senhor foi embalsamado, embalsamado no sentido em que colocaram bálsamos e colocaram ervas. As ervas que foram encontradas no sudário, que estavam sob o corpo de Nosso Senhor e que ficaram, digamos, plasmadas no tecido, essas ervas, 28 delas são nativas de Israel. Uma curiosidade. Incrível. Porque também, muito provavelmente, Nosso Senhor tinha que ter, uma vez que foi coroado, espinhos, os espinhos também deveriam ter deixado alguma espécie de marca, ou rasgado o tecido, ou estar a marca na cabeça, ou deixado até pólenes, porque se tinha espinhos provavelmente seria uma trapadeira, uma coisa qualquer. Esse Avino Andanin... Ah, ele comprova isso também. Comprova isso também. Demonstra que estava lá. Inclusive, supostamente, ele identifica a planta que serviu de coroa de espinhos, Nosso Senhor. Ou seja, uma planta... Espinhosa. Mas provavelmente uma planta assim bonita, mas é uma planta espinhosa mesmo. Outra coisa, Padre Jorge, que eu queria perguntar, que é capaz de ser interessante, que ainda não saiu aqui, a informação ainda não saiu, que é, com tanto avanço, o mais comum seria analisar o que mais aparece no Santo Sudário, que é a marca de sangue. É verdadeiro? É falso? É pintura? É de outra pessoa? É mesmo de Nosso Senhor? Porque dizem que há outro, outro tecido, também relacionado com o Sudário, que vem na narração do Evangelho também, que São Mateus diz que o Sudário estava de um lado, mas ficou outro tecido à frente, que era mais visível. E que dizem que esse tecido foi levado para outro sítio qualquer. E que se realmente for mesmo de Nosso Senhor, em princípio teriam que ter o mesmo tipo de sangue, correto? Bom, sim. Se os dois envolveram o corpo de Nosso Senhor, Nosso Senhor tinha um tipo de sangue só. Mas é importante o Paulo lembrar isso, o Senhor lembrar isso, porque, de facto, só no século XX, claro, com o avanço da ciência médica, é que se descobriu que existem vários tipos de sangue no organismo. Além de existir o sangue AB, o sangue A+, o sangue B, não sei o quê. O falsificador não sabia disso na época. Hã? O falsificador não saberia disso na época. Pois, o falsificador não saberia. Então, esses tipos de sangue não se conheciam e inclusivamente não se conhecia o que dentro do organismo nós temos veias onde corre e artérias onde corre o sangue venoso e o sangue arterial. E, nos estudos, eu tenho, por exemplo, este livro aqui, La Sindone Tratciense e Fede. Mostra, tem uma parte aqui que mostra como o sangue que se identifica na fronte da figura, de Nosso Senhor, no caso, que nós acreditamos que é Nosso Senhor que está lá, o sangue as manchas que estão colocadas na testa são manchas que correspondem precisamente a sangue venoso e a sangue arterial. Ou seja, na nossa cabeça nós temos veias e artérias onde corre sangue venoso e onde corre sangue arterial. Ou seja, cada uma tem um tipo de sangue diferente. E as marcas de sangue quando foram identificadas correspondem precisamente a essas veias. Ou seja, não foi uma pintura até porque antigamente não se sabia que existia sangue venoso e arterial, mas foi propriamente foi um ato real. Ou seja, mataram aquela pessoa, no caso, mataram o Nosso Senhor e o sangue que está realmente estampado no sudário é o sangue que corresponde a essa tortura. Ou seja, sangue venoso e sangue arterial precisamente correspondente às veias e artérias por onde esses dois tipos de sangue correm. Mesmo que tivessem tentado fazer, metido lá outra pessoa e tentar martirizar a mesma coisa. já li vários livros, já li muita coisa sobre o sudário e às vezes nas hipóteses que levantam, sobretudo aqueles mais críticos, é que o chefe pegou em sangue de porco, sangue de outro animal e pintou muito bem ali a testa e meteu sangue no nariz porque nosso senhor te quebrou, partiram-lhe o nariz. Mas a pessoa vai estudar o sangue e descobre que o sangue é um sangue humano. Depois lá está o que o Paulo estava a dizer. É sangue AB que é o sangue mais raro que existe. É o sangue curiosamente, ou não estou curiosamente, mas é o sangue que tem uma boa parte dos judeus, da raça judaica, muito comum entre a raça judaica. E depois há uma outra coisa curiosa. Lá está, o outro tecido que o Paulo estava a falar que era, provavelmente, o sudário de Oviedo, que envia Oviedo aqui no norte da Espanha, na catedral de Oviedo, guarda-se, há muitos séculos, desde tempos e memoriais, guarda-se o sudário de Oviedo, que é o lençol que envolveu somente a face de Cristo. Não tem nenhuma marca este lençol, mas tem sangue, tem marcas de sangue, não tem marca de figura, mas tem marcas de sangue. Ao estudar esse sangue descobriu-se que também esse lençol tem sangue AB. Ou seja, são duas relíquias que nunca estiveram juntas. O homem que inventasse o sangue para uma relíquia, curiosamente, meteu sangue AB, que é o sangue mais raro. E o outro que inventou o sangue do sudário de Oviedo, curiosamente, também, olha, também usou a mesma tinta que dava sangue AB. AB. E mais impressionante é que, por exemplo, não sei se há outros testes que fizeram assim, mas o milagre de Lantziano, o grande milagre de Lantziano eucarístico, foi autorizado a ser estudado e o sangue que apareceu na hóstia é sangue também AB. Uma coisa, é uma grande coincidência demais. De tal modo que há um autor americano, um cientista, um médico, que escreveu um livro chamado o DNA de Deus. Ou seja, Deus tem um DNA e ele estudou através do sangue. Através do sangue que transparece, que está patente nos dois sudários e, inclusivamente, no milagre eucarístico de Lantziano. É que é tanta área, tanto pormenor, tanta coisa ao mesmo tempo, imaginemos, de um milagre, de um pedaço de pão que é a hóstia, se transformar em sangue, ter exatamente o mesmo sangue que está em Oviedo e do que está em Turim. Ou seja, não temos que levar muito bem, não temos que nos deixar a levar pelo que dizem os cientistas de um modo mesmo pragmático, que tudo é comprovável. É verdade, tudo é comprovável, mas, notoriamente, com tanta coisa, com tanta evidência e de âmbitos completamente diferentes, notoriamente, aquilo é uma relíquia autêntica do Nosso Senhor Jesus Cristo. E conhece-se, agora, deixando aqui o lado mais pragmático e passamos aqui para o lado mais fé, mais espiritual. Conhece-se algum milagre, feitos que eram utilizados, por exemplo, o sudário, houve ali uma dada época da história que deixou de se ter registro acerca da existência do sudário. Entretanto, sabe-se que o sudário fazia milagres. Há relatos, da Idade Média e depois posteriores, a dizer que, muitas vezes, gente que precisava ou de uma graça especial ou de um apoio especial de Deus, utilizava uma série de radíquias e uma delas poderia ter sido o sudário. Conhecem-se milagres que o sudário tenha feito? Conhecem-se milagres, mas não há propriamente uma comprovação de que, por exemplo, uma das principais, vamos dizer assim, lendas ou milagres, no caso, foi do rei de Edessa. Lá está, que é uma cidade onde há pólenos no sudário e que fica na Turquia, atualmente é a Turquia. E consta que esse rei de Edessa, no século I, sabendo que Nosso Senhor tinha morrido e tinha ressuscitado e teve fé na ressurreição, ele pediu para receber uma relíquia, porque ele acreditava que recebendo uma relíquia de Nosso Senhor ele ficaria curado. ele tinha uma doença, não me recordo qual era a doença que tinha, mas enfim, é uma doença grave, é uma doença mortal. Bom, quando ele recebeu a relíquia, ele ficou automaticamente curado e por isso a relíquia acabou por ficar séculos na cidade de Edessa, o Santo Sudário, acabou por ficar séculos desde o século I, precisamente porque esse rei tendo ficado curado quis ficar com a relíquia para si. Depois, claro, existiram outros certamente outros milagres. Exato, que acabaram por não ser registados, o que mostra que realmente o sudário é autêntico, porque do âmbito da fé temos, digamos assim, provas que realmente a pessoa curou-se, teve uma graça especial no contacto com a relíquia, sem dúvida nenhuma. E depois vem os cientistas que não têm fé nenhuma e que começam a comprovar que realmente o que está na Bíblia, o que está relatado também é verdade. É difícil alguém dizer que aquilo não é do Nosso Senhor, tem que ser um mente capto. E depois é assim, é uma coisa muito curiosa porque acusam os católicos de crendice, de acreditar em qualquer coisa e é curioso porque em 88 foi feito um grupo de cientistas de Oxford reuniu-se, fez uma série de estudos, pediu autorização, pediu para tirar um pouco do tecido do sudário, na realidade o que eles tiraram não era do sudário, era um dos remédios que tinham sido colocados posteriormente, quer dizer, muitos séculos depois não era do linho do sudário. Foram analisar a coisa errada. E eles foram analisar aquilo, mais tarde depois soube-se o que é que eles analisaram. mas eles depois fizeram uma conferência de imprensa que, deixa-me ver aqui, só para no Museu Britânico, eles fizeram uma conferência de imprensa no Museu Britânico e tiraram as conclusões, demonstraram as conclusões que tinham feito a série, as conclusões que tinham feito acerca do carbono 14, que é um tipo de teste feito a artefactos, ou seja, a objetos muito antigos. E eles então, conclusão a que chegaram, que foi, aliás, é uma das notícias que eu tenho aqui, esta notícia é da época, aparecem os três cientistas, um deles até é o diretor do Museu Britânico, que é o Michael Tite, onde eles dizem que o sudário do Turim foi demonstrado ser uma fake news, existia na época, fake, ou seja, maldravice. Agora é muito curioso porque... Já existia na época. Já existia um fake news naquela época. Bom, mas a maior fake news não foi do shroud, não foi do sudário, o maior fake news foi dos cientistas. Porquê? Porque este Michael Tite, cientista, e que foi o organizador lá da conferência no Museu Britânico, uns poucos anos depois, um ano depois, não estou a erro, em 89, escreveu uma carta que está no internet, a pessoa pode até encontrar essa carta, onde ele escreve a um consultor do arcebispo de Turim, porque aquilo na altura foi um celebra, quer dizer, os cientistas de Oxford comprovam que o sudário é uma invenção. Então, caiu o mundo. O carme e a trindade acerca da carência no sudário. Toda a gente a dizer, não, realmente o sudário. Até há pouco tempo, eu estava, há poucos meses atrás, estava a falar com uma senhora amiga nossa e dizia, foi a idade do santo sudário e ela, ah, mas isso foi uma invenção, inventaram isso na Idade Média. Não, não foi uma invenção da Idade Média, não. A invenção da Idade Média saiu na cabeça dos cientistas que inventaram a história. Eles diziam, segundo o teste do Carbono 14, que o sudário tinha sido feito, inventado, fraudulentamente, tinha sido inventado entre 1260 e 1390. Ora, este Michael Tite depois escreveu uma carta a este consultor do arcebispo de Turin a dizer que houve uma clara intenção de enganar. Ou seja, eles, ao estudarem e ao tirarem as conclusões e ao darem as conclusões a público, tiveram uma clara intenção de enganar. Houve, diz aqui, houve intenção deliberada de enganar. Ou seja, os cientistas tão imparciais, tão justos de acordo com a positividade, digamos assim, dos experimentos científicos, entretanto, procuraram enganar o público, procuraram enganar as pessoas de fé, dizendo que o sudário era uma mentira. E eles é que foram os mentirosos. E um deles acabou por dar com a língua nos dentes. Só que, infelizmente, há muitos católicos que até hoje acreditam no conto do cientista. Naquela altura, de qualquer maneira, nota-se nas notícias da controvérsia que eles tinham, era cientista contra cientista. Ainda era uma coisa saudável, digamos assim, porque um diz uma baboseira e o outro vai comprovar não. Assim também não. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Hoje em dia já não se nota assim. Um cientista diz, mesmo que seja uma coisa errada, o outro já não vai contradizer. É curioso. Eu tenho reunido há alguns dos últimos anos, como gosto muito deste tema, tenho reunido muitas notícias. E um cientista agora, há poucos anos atrás, dizia assim, é preciso ter mais fé para acreditar que é uma fraude do que para acreditar que o sudário pertenceu a Cristo. Mas conta das evidências, com tantas provas. Porque a ciência comprova que não é a invenção. Isso é que é impressionante. Enfim. E hoje, então, creio que ficamos por aqui, demos a volta quase a todas as áreas possíveis do ser humano. ou seja, é um convite para aprofundarem este tema. Comprarem livros, não livros quaisquer, não é? Mas comprarem, por exemplo, este aqui, escrito por estes dois cientistas, por exemplo, a Via Sacra e o Santo Sudário, ou seja, do ponto de vista, digamos, para quem não gostar de ler, anatómico. E depois, isto aqui, por exemplo, vou mostrar só para terem uma ideia, estes são os livrinhos que eu comprei em Turim, precisamente, são livros sobre as várias áreas de pesquisa sobre o Santo Sudário. Então, por exemplo, o Sudário ao Microscópio, o Sudário e os Evangelhos, nas pegadas do Sudário, ou seja, por onde é que o Sudário andou ao longo dos séculos, a Mirra, o Aloés, os Pólenes, do Sudário, depois, como é que surgiu a imagem do Sudário, hipóteses sobre a formação de imagem, depois, pesquisa fotográfica e informática, e depois, o Sudário, radiodatação e cálculo das probabilidades. Isto aqui, é ciência, isto não é invenção, não é uma crendice. Tanto mais, uma coisa que não chegámos a falar, mas já agora, a questão da tridimensionalidade. Ou seja, o Sudário, a imagem do Sudário é tridimensional, uma coisa que é impossível, seria impossível. E, na década de 70 e 77, esses tais cientistas, esses físicos, descobriram, através, depois, de uma imagem de computador tridimensional, que, na face de Nosso Senhor, apareciam duas figuras redondas. e depois, houve uma série de pessoas especializadas nessa área que começaram a identificar moedas, que essas figuras redondas eram moedas, e perceberam que essas moedas que aparecem no rosto de Nosso Senhor, primeiro, é porque no tempo em que Nosso Senhor morreu, era costume colocar moedas nos olhos dos mortos. Primeira coisa. e depois descobriram que essas moedas pertencem ao reinado de Tibério César. Ou seja, eram os da época. Tibério César viveu no tempo de Nosso Senhor. Quer dizer, isto aqui é uma coisa que não dá para inventar. Não dá. Não é impossível. E a ciência moderna, através de uma máquina da NASA que faz tridimensionalidade num tecido, porque ele tem essa possibilidade, porque normalmente não teria, mas é um tecido sui generis, mas conseguiram-nos encontrar duas moedas que pertenceram ao tempo de Tibério César. Coisa inacreditável. Não, pois. Mas enfim, mas de qualquer forma eu convido quem quiser aprofundar, não a ler assim programinhas assim ou a ver programinhas superficiais sobre o Sodário, mas a ver coisas sérias. Porque de facto o Sodário é um grande mistério e a ciência à medida que vai aprofundando mais vai chegando a esta conclusão que só pode ter pertencido a Nosso Senhor. Embora eles não vão colocar isso no relatório. Este foi o Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem faz parte digamos assim da área dos cientistas. Eles têm que comprovar, deixar lá e constatá-lo para qualquer outro. Exato. Agora, cabe-nos a nós que temos fé e só nos vem ajudar, digamos assim, não ajudar muito. Quem tem fé tem fé, quem não tem paciência. Exato. Mas só vem, digamos assim, alimentar mais dentro deste aspecto a devoção que as pessoas já têm. convida os nossos ouvintes a visitar Turim. Olha, sim, seria uma coisa. Vale a pena. Vale muito a pena. A pessoa vai se sentir edificada, vai se sentir animada com o Nosso Senhor. Sim, sim, exatamente. Está exposto? Não está? As pessoas podem ver? Não podem? Só de vez em quando? Eu sei que de vez em quando é exposto, mas não tenho ideia. Mas podem se informar. Então por hoje, pode usar. Damos por encerrado? Acho que sim. Acho que pelo menos já demos assim um périplo, um leque, um apanhado geral sobre... Já damos a volta às áreas todas. O Santos Dário que é tão, enfim, na cabeça das pessoas é uma coisa tão ultrapassada, não é? Muita gente, muita gente também não deveria ter conhecimento acerca deste assunto, não é? Também é quase uma novidade. Exato. Estas coisas assim mais, entre aspas, polémicas da igreja normalmente desaparecem a informação, desaparece o tema, quase que é reduzida ao silêncio. Milagres, situações assim mais mortas. E há uma coisa curiosa porque dizem, ah, mas nós para termos fé não precisamos acreditar no Sodário. Pois não precisamos. É verdade. Antes de conhecer o Sodário eu já tinha fé. Só que, para aqueles que não têm fé, eu mostro o Sodário. Estudo o Sodário e vai ver se não vai chegar à conclusão de que o Sodário é do Nosso Senhor. A gente utiliza o Sodário para fazer que seja a fé. A não ser que seja mau espírito. Se a pessoa se for mau espírito ou não tiver uma cabeça lógica, as conclusões todas que os cientistas, mesmo esse judeu botânico, ele, num vídeo que até vimos recentemente, ele dizia que o Sodário é de Cristo. Ele próprio judeu diz que o Sodário é de Cristo. Como é que se formou a imagem não sabemos, mas os pólenos levam à conclusão que o Sodário só pode ser de Cristo. Quer dizer, cientistas ateus chegam a essa conclusão. De maneira que não é por causa do Sodário que eu vou ter fé. Mas ajuda-me na minha fé. dá-me uma certeza de que de facto Deus nosso Senhor quis deixar uma relíquia que foi uma relíquia para o século XX. Não foi uma relíquia para a Idade Média nem para o Renascimento, foi para o século XX e foi para os dias de hoje. Onde se quer provar tudo pela ciência, está bom. Então o Sodário está comprovado pela ciência. Enquanto eles estiverem a estudar, melhor para nós. Nós ficamos a saber acerca do nosso Senhor. Sim, sim. Sr. Padre, o que é que o Senhor nos diz de uma benção especial para os nossos ouvintes de hoje e encerrarmos o nosso... Sim, com certeza. Então desejo a todos que o nosso Senhor proteja e que lhes faça querer aprofundar este mistério, esta grande relíquia que o nosso Senhor nos quis deixar com o seu Santo Sodário. Agora então a benção, o Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. E até à próxima. Graças a Deus. Amém.